Como ganhar dinheiro com o Google Adsense? Neste vídeo eu vou estar te mostrando como você vai fazer para configurar a sua conta bancária no Google Adsense e receber o seu dinheiro direto na sua conta. Lembrando que existe um limite mínimo de 100 dólares para que você consiga transferir para a sua conta bancária. Se você gostou da ideia fique ligado neste vídeo, qualquer dúvida deixe aí nos comentários, vai ser um prazer enorme te responder. Aqui no Adsense quando você atinge 100 dólares que é o pagamento mínimo que eles fazem, você precisa adicionar uma forma de pagamento para você estar recebendo esse dinheiro. Então vocês vêm aqui na barra pagamentos, clica nela e depois clica em adicionar pagamento. E aqui tem esses formulários que a gente precisa preencher. Eu vou mostrar para vocês passo a passo como que eu fiz e como funciona. Eu já estou recebendo há um bom tempo e eu vi que muitas pessoas têm dúvida, então resolvi fazer esse vídeo aqui. Se você gostou do vídeo deixa aí nos comentários. Se você teve alguma dúvida a mais pode perguntar que eu vou responder para vocês. Se vocês querem que eu traga outro vídeo explicando com mais detalhe, pode perguntar que eu vou mostrar para vocês. Primeiramente vamos colocar aqui o nome do beneficiário, que é o seu nome. Então eu vou só escrever aqui, seu nome aqui. Você vai colocar seu nome completo. De preferência coloque da mesma forma que está no seu RG, tá bom? Ou na sua CNH. Aqui em Sweet Beak vocês vão precisar procurar esse código. Para isso vocês vão entrar neste site, tá? Não se preocupe por enquanto que eu vou mostrar tudo para vocês. Eu vou deixar tudo bem discriminadinho. O meu banco é da Caixa Econômica. E como a maioria das pessoas usa ele, então vou utilizar ele como exemplo para fazer esse vídeo. Eu acredito que todo mundo vai conseguir fazer seguindo esse passo a passo. Se você estiver com dificuldade de achar seu banco, basta vocês apertar a tecla Ctrl F aqui no Google Chrome. Então você digita aqui em cima a palavra, primeiro nome do seu banco. Então, olha só, já localizei aqui da Caixa Econômica. E aqui está o código que a gente vai estar precisando. Copia esse código, volta aqui na página do Google AdSense. Vamos colar esse código aqui, tá? Pronto. Lembrando, gente, que não faça isso. Não coloque código inválido, tá? Eu estou usando tudo isso aqui, número de conta e tudo mais, apenas como exemplo. Agora a investida o código IBAN. Para isso a gente vai utilizar este site, tá bom? Mas calma aí, não precisa ficar com dúvida, com medo. Porque depois a gente faz uma verificação para verificar se está tudo certo, se não tem nenhum erro, tá bom? Pronto. Agência. Vamos colocar aqui uma agência que geralmente tem quatro dígitos, né? Então, agência. Aqui o número da conta. Se tiver um dígito verificador, vocês não colocam o hífen, tá? Coloca, por exemplo, o número da conta e depois eles vão colocar tracinho. Vocês vão colocar só o dígito verificador ali depois. O ISPB. Clica aqui na lupinha. Vamos procurar o ISPB. Vamos escrever aqui. Caixa. Tá aqui, ó. Caixa econômica. Se fosse um banco, o banco, por exemplo, Bradesco. Ó. Opa. Bradesco. Tá aqui, tá vendo? Mas como eu estou usando o exemplo da Caixa Econômica, então clica aqui. Pronto. E vamos clicar em gerar. Vai gerar esse código que, tecnicamente, é o nosso código. O seu vai ser diferente, tá? Você vai ter que gerar um código para você. Coloca a sua agência. O número da sua conta. Não precisa se preocupar em relação a conta poupança e conta corrente, tá, gente? É só vocês colocarem dessa forma aqui. E beleza. Agora a gente vai fazer uma checagem para verificar se esse código está correto. Se não tem nenhum erro nele. Ó. Eu fiz um vídeo anterior. E vocês vão clicar aqui, ó. Validar IBAN. Pronto. Vocês vão descer aqui embaixo. E vai estar aqui, ó. As informações. Por exemplo, o seu código BIC. O nome do banco. A cidade. O endereço. O CEP. E tudo aqui. Se essas informações estiverem ok, vocês vão confirmar. Se não estiverem ok, vocês vão verificar de novo se vocês não digitaram nada errado, tá bom? Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é isso. Certificar se a cidade é a mesma sua. Se o endereço é o endereço do seu banco, tá? Se está corretinho, se está tudo certinho. E o número de telefone, tá? É bom também você checar isso. O CEP, tá? É muito importante. Aqui vai aparecer como zip. Feito isso, está tudo ok. Vocês vão pegar, então, o seu código IBAN. Vai vir aqui para a página do AdSense. E vamos colocar o código IBAN aqui. Em seguida, vocês vão confirmar que o código IBAN está correto. Vai digitar ele novamente. É interessante vocês terem certeza que ele está correto, tá, gente? Aqui vocês vão colocar o banco intermediário. Verifique com o seu banco se tem. No caso da caixa econômica, não precisa colocar nada disso, tá? Então, vocês podem ir direto. Mas, se for outro banco, é bom você dar uma ligada e perguntar. Mas, geralmente, ele não sabe de nada, tá? Isso aqui é uma coisa bem difícil dele saber. Pronto. Marca aqui definir como forma de pagamento principal e clique em salvar. Então, feito isso, está adicionado. Vai aparecer desta forma para você, tá? Como transferência eletrônica para a conta. E você já está pronto para receber os seus pagamentos do AdSense. Beleza? Se surgiu alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos como este. E a gente se vê no próximo vídeo.